Quem prega para nós é o Chester, que pregará sobre a palavra que está em 2 Coríntios, 2 Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 15 a 21. 2 Coríntios 5, 15 a 21. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela TV Capital, você que está nos acompanhando também pela FM Luz da Vida ou pela internet, meu amigo, meu irmão Francisco Júnior, é uma alegria mais uma vez estar aqui no seu programa, onde juntos viveremos a palavra de Deus. E eu te convido agora a abrir a sua palavra, que está na 2 Carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. É a palavra que nós vamos meditar nesse dia de hoje. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 15 a 21. E a palavra de Deus nos fala assim. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu. Por isso, nós daqui em diante a ninguém conhecemos de um modo humano. Muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira, agora já não o julgamos mais assim. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus para que nos reconciliou consigo por Cristo, e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos em Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, então a Palavra de Deus vem nos chamar a atenção, através dessa carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele, Paulo, já não via mais em Cristo a condição humana, mas via sim, a partir de tudo o que ele viveu, de todo o processo de conversão, a pessoa divina de Deus. A pessoa que dava a certeza de uma vida nova, que dava a certeza de um recomeço novo, que dava a certeza, acima de tudo, de uma situação onde não mais o pecado habita em nós, e não mais o pecado deve habitar em nós, mas, acima de tudo, a virtude do homem novo, resgatado por aquele que, por mim, por você, quis morrer, para que hoje, aqui, nesse momento, nesse programa, nós pudéssemos proclamar a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o pecado, que nos afastava de toda a bondade de Deus, de vivermos como dignos que somos, filhos de Deus, de vivermos, acima de tudo, uma condição humana, livre da consequência de toda a morte. É isso que São Paulo vem nos falar, é isso que São Paulo vem nos mostrar, que Ele quis morrer para que nós pudéssemos ser vitoriosos, mesmo Ele, quando foi obediente à vontade do Pai, indo para a cruz, querendo estar na cruz, querendo viver a cruz, para que nós pudéssemos viver a vitória em Cristo. E ser embaixador de Cristo é, acima de tudo, fazer com que Ele chegue também aos corações daqueles que Ele precisa chegar, daqueles que ainda não vivem a vitória no nome de Jesus, daqueles que ainda não vivem a vitória na certeza da salvação em nome de Jesus. Por isso, tudo é novo naquele que está em Cristo, tudo que é velho passa, tudo que é morte vive, tudo aquilo que é degradação vira, acima de tudo, vitória em nome de Jesus. E é isso, meu irmão, é isso, minha irmã, que nessa palavra de hoje eu quero que você entenda. Abandone, rejeite, coloque por terra tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não deve ser seu, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao coração de todos nós, dar-nos a certeza de que em ti teremos sim a verdadeira vitória, a partir do momento que o Senhor quis nos dar a salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome é salvo, senão pelo nome de Jesus. Deus nos abençoe. Verdade, Chester. Nessa palavra, São Paulo deixa claro que Jesus veio para salvar cada um de nós. e nenhum de nós pode ficar de fora. Que o Senhor realmente cumpra essa missão. Que a palavra pregada, ela nos visite e nos faça viver essa graça, a graça da salvação. Senhor, nos faça verdadeiros, livres, homens livres. Nos dê essa graça, meu Deus. Peça para o Senhor um aspecto pontual, que você precisa viver essa salvação, viver essa libertação. Coloque para ele agora. Fala, Senhor, eu preciso disso. Dá-me essa graça específica.